A deputada Andréa Jesus aqui, presidindo essa comissão extraordinária. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento dos seguintes correspondências. Ofício da senhora Marília Carvalho de Mello, secretária de Estado da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas ao requerimento de número 3.634 de 2019, de 22 de maio de 2021. E-mail da senhora Helen Cristina do Nascimento, encaminhado pela fale com, encaminhando suposta denúncia de violação de direitos humanos. E-mail do senhor Luciano Guimarães Pereira, encaminhado pela fale com, encaminhando, fale com, encaminhando suposta denúncia de violação de direitos humanos. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão, votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Vamos votar agora requerimentos já publicados na pauta. Requerimento de número 7.334 de 2021, turno único. Requer que seja formulada a manifestação de repúdio, as ofensas raciais e mensagens de ódio enviada por participante do curso de segurança multinacional das fronteiras, organizado pelo Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, em desfavor ao Tenente Coronel, PM ESP, Evanilson de Souza. Em votação, requerimento. Não pode colocar tudo de uma vez, não? Vou fazer a leitura de todos esses requerimentos aqui, já publicados. Depois a gente coloca em votação, em bloco. Requerimento de número 7.741 de 2021, turno único. Requer que seja encaminhada ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pedido de providências para que acompanhe, intervenha na grave violação de direitos nos processos de investigação de pessoas desaparecidas devido à ausência de investigadores do município de Araçuaí, como nos casos de desaparecimento da Bruna Silva e de seu filho Arthur Tavares, em 21 de dezembro de 2019, e Ana Paula Silva Cruz e sua filha Emanuela Luiz Silva, em 17 de agosto de 2020. Autor, doutor Jean. Requerimento de número 7.904 de 2021, turno único. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDES, pedido de providência para a criação de ações, iniciativas, parcerias e políticas públicas, em conjunto com outras secretarias destinadas à população transexual. Comissão de Defesa do Direito da Mulher. Requerimento de número 7.975 de 2021, turno único. Requer que seja formulada a manifestação de apoio a Dom Paulo Mendes Peixoto, a ser bispo da arquidiocese de Uberaba, pelos ataques sistemáticos que vem sofrendo de um grupo intitulado Católicos pela Verdade, que patrocina e assina uma campanha feita por meio de outdoor, na cidade de Uberaba e nas redes sociais, com o intuito claro de ameaçar e silenciar seu trabalho profético desenvolvido na arquidiocese, deputada Leninha. Em votação dos requerimentos, como vota o deputado Marquinhos Lemos? Sim, senhora Presidente. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Voto favorável a todos os requerimentos, Presidenta. Boa tarde. Boa tarde. Eu, deputada Andréia, voto sim. Aprovado. Só avisar os deputados, nós temos hoje duas oitivas. Eu conto com a presença das V. Exª, Marquinho e Beatriz, mas ainda vamos colocar em votação requerimentos dessa comissão e depois ouviremos duas oitivas. Agora eu vou fazer a leitura de requerimentos da deputada Leninha. Vou ler todos os requerimentos e colocar em votação em bloco. Aqui tem de outros deputados. Depois eu passo a presidência para o deputado Marquinho para colocar os requerimentos de minha autoria em votação. Deputada Leninha, seja encaminhada à promotoria de justiça especializada no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher em Belo Horizonte. Pedir de providência para apuração dos crimes cometidos contra Kelly Beatriz Lima Barbosa, 14 anos, assassinada em Pirapora, Minas Gerais, Jéssica Maiane Lopes dos Reis, 30 anos, assassinada em Claro das Porções, Elba Barbosa, do nascimento, 34 anos, assassinada em Pirapora, a jovem que será identificada apenas como M, assassinada em Coração de Jesus, e Rubi, mulher trans, assassinada em Montes Claros. No segundo. Então, suspendo a comissão por alguns minutos. ...decorrentes da construção de um complexo minerário denominado Bloco 8, uma empresa mineradora Sul América Metais Sun, que pretende explorar o minério de ferro na região do norte de Minas. Requerimento da deputada Beatriz, seja realizada audiência pública para debater os graves impactos sociais do processo de despejo de inúmeras famílias que vivem na ocupação Cidade de Deus e Sete Lagoas, principalmente no atual contexto da pandemia de Covid-19. Requerimento... Requerimento da deputada Ana Paula Siqueira, deputado Jean, oriundos da última audiência da Comissão de Direitos Humanos. A deputada e o deputado requer que seja encaminhada ao titular da Secretaria de Estado de Governo, SEGOV, pedido informações, consubstanciado em relatório, contendo esclarecimento sobre todas as políticas e ações realizadas no âmbito da Secretaria de Estado e Segurança Pública, SEJUSP, da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Desenvolvimento Social, destinados ao enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes em Minas Gerais, detarando, inclusive, todos os recursos orçamentários empenhados em cada uma delas. E requer que seja encaminhada o link do inteiro teor da audiência. Requer que seja encaminhada a Secretaria de Planejamento, pedido de providência para que sejam priorizados os investimentos das políticas de ações destinadas ao enfrentamento à violência sexual cometidas contra crianças e adolescentes no Estado de Minas Gerais. Requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado e Governo, pedido de providência para que todos os servidores de Minas Gerais que atuam na rede de enfrentamento, na rede de atendimento a criança e adolescente vítima ou testemunha de violência, seja devidamente formados e capacitados de forma contínua sob a aplicação da Lei 13.431 de 2017, que estabelece a garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação, pedido de providência para que seja realizada em caráter prioritário e permanente a formação de todos os profissionais da rede de educação e seja encaminhada a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento, pedido de providência para que seja criada em caráter prioritário uma plataforma destinada à consolidação e divulgação dos dados sobre violência sexual contra criança e adolescente organizada por município, discriminada por tipo de violência, idade, gênero e da vítima como ferramenta fundamental para o enfrentamento do abuso e exploração sexual. Seja encaminhada a Secretaria de Desenvolvimento Social, pedido de providência para que seja realizada como política de enfrentamento em caráter prioritário campanhas amplas, permanentes sobre violência sexual contra criança e adolescente, inclusive em rodovias estaduais, em canais de denúncia com dados e informações do aumento durante o atual cenário da pandemia. Que seja encaminhada a Secretaria de Estado Social, pedido de providência para o Centro de Referência Especializado em Assistência, CREAS, e o Conselho Tutelar do Estado de Minas Gerais seja devidamente equipado para o enfrentamento à violência sexual praticada por criança e adolescente. que seja encaminhada também a titular da Secretaria de Desenvolvimento Social, CDS, pedido de informação consubstanciada em relatório, contendo dados sobre os casos de violência sexual contra criança e adolescente registrados em Minas Gerais pelo Centro de Referência Especializada em Assistência Social e o Centro de Referência de Assistência Social. Que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Saúde, pedido de providência para que os conselheiros tutelares de Minas Gerais sejam incluídos no grupo prioritar de vacinação do COVID. Todos esses requerimentos pedem que sejam encaminhados a essa Secretaria o link com o inteiro teor da nona reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos realizada no dia 26 de maio de 2021. Em votação, os requerimentos, como voto, o deputado Marquinho. Voto sim, senhor presidente. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Voto sim. Presidenta, eu, deputada... Obrigada. A deputada Lenin entrou e ela é particular da vaga. Então, eu não sei se vai completar o voto da deputada Lenin ou a deputada não vai considerar o voto dela porque a deputada entrou. Só um instante, Marquinhos, só. deputada Lenin como vota a deputada Lenin sobre os requerimentos lidos. Presidenta, eu voto sim nos requerimentos. Eu, deputada André, voto sim, aprovados os requerimentos. puxando. Sim. É porque a Bia... Juiz, não. Tira uma orientação. Vou fazer agora a leitura dos requerimentos de minha autoria. Obrigada, Cristiano. Seja encaminhada a Secretaria de Estado de Segurança Pública pedir informações sobre os dados de violência contra a mulher e pessoas LGBTQI+, nas cidades mineiras de Manga, Buritizeiro, nos últimos cinco anos, preferencialmente levando em considerações os marcadores de raça e socioeconômicos. que seja encaminhado ao gerente regional da Agência Nacional de Mineração Regional Minas... Esses aqui... Já põe para votar? Não. A senhora pode ler e depois faça a presidência. Não, é... É porque esse ia ser para... Era para ser lido depois. Suspenda a reunião para entendimento. Requer que seja encaminhada ao gerente regional da Agência Nacional de Mineração Regional Minas Gerais em Belo Horizonte pedindo informação sobre a situação atual e o grau de risco de denominado sistema de barragem de pontal localizado no município de Itabira em áreas muito próximas aos limites urbanos fazendo limites com bairros Bela Vista e Nova Vista. Requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado e Meio Ambiente Desenvolvimento Sustentável Pedido de informações sobre o grau de risco da barragem de pontal localizado no município de Itabira As demais intervenções previstas de forma complementar ao descomissionamento a existência de licenciamento ambiental em curso sul e de processo de descomissionamento de barragem no sistema pontal levantamento dos impactos diretos ou indiretos sobre a população urbana de Itabira nos bairros Bela Vista e Nova Vista previsão de consulta prévia da comunidade afetada por eventual remoção forçada das unidades habitacionais fornecimento de informação e transparência às famílias residentes no bairro Nova Vista e Bela Vista que seja realizada audiência pública para debater os impactos da implementação e funcionamento do aterro sanitário metropolitano no município de Ribeirão das Neves bem como as possíveis violações de direitos humanos coletivos em decorrência do descarte de lixo da região metropolitana no referido município requerimento de autoria da deputada Andréia deputada Leninha deputada Ana Paula deputada Beatriz que seja realizada audiência pública para debater as possíveis violações de direitos humanos em decorrência da ausência do acesso a política pública pelos moradores e moradoras do aglomerado da Serra em Belo Horizonte que requerimento de minha autoria seja encaminhada ao prefeito de Manga pedir de informações sobre os programas municipais da cidade em áreas relacionadas com direitos humanos básicos tais como esporte cultura lazer bem como os recursos aplicados em cada programa de sua origem pede ainda que se informe quais desses programas abrange as regiões quilombolas do município que seja encaminhada a prefeitura municipal de Manga pedir de providência para que seja construída uma quadra de prática de esporte no quilombo do brejo em Manga com o escopo de atender os direitos constitucionais da população ao lazer e à saúde que seja encaminhada a companhia de saneamento de Minas Gerais Copasa e ao Copasa Serviço de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais SA Copanó pedido de providências para que faça a conexão da água potável nas comunidades quilombolas do município de Januária que seja realizada a visita ao projeto Acolher Escola Municipal Juca Dias no município de Sete Lagoas para verificar as atuais condições dos estabelecimentos apresentados como abrigamento provisório no contexto da pandemia para acolher cerca de 100 famílias residentes na ocupação Cidade de Deus que seja formulado votos de congratulações ao professor Roberto Alves Reis pelos 10 anos do projeto de extensão Una-se contra a LGBTfobia no centro universitário Una com parceria com outras entidades que seja encaminhado a Copaz a Serviço de Saneamento Integrado Norte Minas Copanó e a Companhia de Saneamento de Minas Gerais pedido de providências para que se proceda a conexão de fornecimento de água potável para o quilombo brejo localizado na cidade de Manga Passa a presidência a deputada Leninha para que submeta a votação os requerimentos de minha autoria Obrigada Presidenta eu consulto portanto o deputado Marquinhos como o senhor vota nos requerimentos lidos pela deputada Andréa de Jesus Deputada Leninha está eu deputada Beatriz e a senhora a desculpa a conexão caiu desculpa aí deputado então consulta a deputada Beatriz Serqueira por favor como vota voto favorável a todos os requerimentos boa tarde Presidenta deputada Leninha bom trabalho Obrigada pergunta deputada Andréa de Jesus como vota voto sim deputada eu deputada Leninha voto favorável aos requerimentos lidos então os requerimentos estão aprovados devolvo a presidência para a deputada Andréa de Jesus A presidência destina a terceira fase da segunda parte da reunião para ouvir os seguintes cidadãos cidadãos primeiro deputada Leninha e deputada Beatriz nós vamos ouvir fazer faremos a oitiva de duas pessoas vamos começar com o senhor João Batista Carlos está conosco senhor 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 Primeiramente, boa tarde, gente. Eu estou querendo mostrar para vocês a situação que eu vivo e os demais aqui de perto da minha casa, sabe? Que a Vale do Rio Doce, ela construiu, foi fazendo a descarga de rejeito da usina de beneficiamento de minérios no Cauê e foi acumulando rejeito, chegou no ponto que ela começou a fazer um alteamento e esses alteamentos, eles foram progressivamente sendo feitos de acordo com a produção da Vale do Rio Doce, chegou num ponto de ficar insustentável e causando terror nos moradores, sabe? Eu até, inclusive, tenho como mostrar para vocês a distância da minha casa para essa contenção. Querem ver? Pode mostrar, pode mostrar. Não sei se a gente consegue ver aqui com nitidez, mas pode mostrar, com a vontade. Pode mostrar. O microfone do senhor está desligado. Seu João, não estamos ouvindo o senhor. Seu João, precisa ativar o áudio. Estou vendo que o senhor está usando dois dispositivos, dois celulares. Precisa ligar o microfone do outro celular que o senhor estava conversando. Seu João, não estamos ouvindo. Vou mostrar para vocês aqui. Ah, sim. Agora... Olha, essa aqui é a minha residência, tá? E aqui, ó, a pouco mais de 30 metros está isso aí, que provoca pânico e pavor na gente. A gente está pedindo a você, gente. Ajuda a gente aí, porque a Companhia de Vale do Rio Doce, até o momento, está se mostrando insensível, sabe? Eles estão com os estudos, 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 mas não definem nada, não. Esse é o cenário. Eu só queria pegar um requerimento que eu vou ver agora. A gente tem que morar numa área dessa. E não tem uma definição. Está faltando responsabilidade da empresa. A gente conta com vocês aí, gente. A gente está pedindo um help para vocês aí. Eu estou descendo esse carro daqui, gente. A gente está pedindo para vocês um help aí, porque está difícil, está difícil demais para a gente conviver com essa situação. Não queiram estar na pele da gente. Não queiram estar na pele da gente. É muito sofrimento, é muita angústia. A gente não consegue dormir, não tem saúde. O psicológico da gente fica muito abalado, sabe? E a gente conta com vocês aí, sabe? Para cobrar uma atitude breve para o trabalho do Rio Doce. Resolve a situação logo. Não tem bromão, não. Porque a comunidade quer resultado, não quer estudo, não. Já chega de estudo, tá bom? Então, agradeço muito a vocês aí pela participação, gente. Conto com vocês. Aliás, eu não. Nós contamos com vocês. Tá bom? Obrigada, Sr. João. Antes de passar para a segunda oitiva, Sr. João, nós estivemos em Itabira, acompanhando as denúncias desse bairro, né? Tanto Nova Vista como Bela Vista. São bairros inteiros que, nesse momento, estão ameaçados à apropriação. E Sr. João fez questão de mostrar a situação da sua casa, que está a 30 metros da barragem de rejeito. Já não dormem. É um aposentado. Passou toda a sua vida, dedicou toda a sua energia à Vale do Rio Doce. Hoje, a Vale privatizada é uma ameaça constante que está dentro do seu terreiro. E eu quero registrar, Sr. João, nós já aprovamos aqui, no início dessa comissão, um requerimento pedindo informações, tanto para a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, mas também será encaminhado para a Agência Nacional de Mineração, pedindo detalhamento das condições dessa barragem. A gente sabe que Itabira tem mais de 40 barragens. É uma cidade, hoje, que não dorme com essas ameaças constantes, e, principalmente, tem mais de 16 barragens que correm o risco de serem, de tomar as casas das pessoas. No caso dessa barragem que está do lado, dentro do quintal do Sr. João, é uma barragem que está no nível 1, mas, seguindo as orientações da Lei Mar de Lama, ela está caminhando para um processo de descomissionamento. Mas é um processo, e, infelizmente, a Vale não oferece nenhuma informação de como está o licenciamento para o descomissionamento, e já começa a ameaçar os moradores de retirá-los para construir um muro, dividindo a cidade de Itabira. Então, o nosso pedido é, inclusive, para que a Secretaria de Meio Ambiente se posicione, porque a Vale não tem autorização para sair desapropriando cidades inteiras, sem uma justificativa. E essa justificativa, ela precisa vir do poder público. Então, nós começamos aqui pedindo qual é a situação e o grau de risco do denominado sistema de barragem de pontal, localizado no município, ao lado da casa do Sr. João. Também a existência, se há licenciamento ambiental em curso do processo de descomissionamento, como a Vale está batendo de porta em porta, informando algo que nenhum, nem a Prefeitura, nem a Secretaria de Meio Ambiente, nem o Ministério Público até hoje não se posicionou. Nós também pedimos intervenções, informações sobre essas intervenções que a Vale está se propondo, construir um muro de 17 metros de altura, dividindo a cidade. o levantamento desses impactos para que a população de Bela Vista e Nova Vista seja informada, a previsão de consulta das comunidades, porque ainda tem uma comunidade quilombola ao lado do bairro do Sr. João, que também não foi informada. Uma comunidade quilombola, ela é protegida por leis federais e ela precisa ser ouvida. Então, precisa ser utilizada a consulta prévia para as comunidades quilombolas. E o fornecimento de informações, de transparência para as famílias que estão ali. E essas informações precisam estar em diálogo com os poderes, tanto estaduais, federais, mas também do próprio município, que ainda não sabe explicar o que é que a Vale está fazendo. Isso é um pouco do que a gente pensou no mandato, mas está aqui com a gente a deputada Leninha e a deputada Beatriz, que, ao final da oitiva, também pode colaborar com outros encaminhamentos. como é que chama a moça? Senhora Elaine? Eu vou precisar suspender a reunião novamente para a gente restabelecer o coro, mas é por uma falha técnica mesmo e a gente vai aguardar o retorno de mais um deputado para a gente continuar a coitiva que precisa ter coro para a gente fazer a escuta. Fica aguardando a gente, Elaine. Só uns minutos. Minutos para a senhora trazer a sua explanação. Só tem condição de falar? Boa tarde. Boa tarde. Então, dez minutos. Pode falar. Eu sou Elaine, sou a mãe de santo. Chegaram na minha porta umas mulheres com criança sem lugar para ficar. Aí tinha uma ocupação lá perto de casa vazia há muitos anos. A gente foi para lá, chegaram a polícia, levaram a gente com criança e tudo, queimaram as barracas das mulheres, todo mundo, queimaram a madeira, fraldas, roupas, colchões. Levaram a gente presa, sem algemas, sem nada, a gente foi chegando na delegacia. Por falar o meu nome, o inocente, aí o policial achou que eu estava xingando ele de burro, analfabeto, e me agrediu, me bateu, chutou, né? E falou que ia sujar o meu nome, né? Porque ele foi preso de seis vezes há 15 anos. Aí eu fui levada para a décima, e dentro de uma viatura, dentro de uma gaiolinha, sem algemas, sem nada, toda menstruada, porque me bateram, e onde acertou, eu te põe hemorragia, fiz xixi na calça, porque da agressão, que era homem. Então, eu queria ver o que vocês podiam estar fazendo por mim. nesse momento, e me ajudar, porque ele me chamou de negra, neguinha falgada, iranha, de todos os baixos, calão, que ele me chamou, falou que aonde me vê, vai me bater, vai dar até tiro em mim. Aí eu fico numa posição, assim, muito difícil, porque eu tenho meus filhos, para cuidar, né? Então, aí eu queria ver o que vocês poderiam estar fazendo por mim. na médica legista, no dia, a médica legista, não quis me atender, no segundo dia, não quis me atender, hoje me atendeu por menos de cinco minutos, nem me olhou, nem nada, como se estivesse com nojo de colocar a mão em mim, né? E mandou embora, sem muitas declarações, nem nada, porque eu não tinha marca, queria que eu tivesse toda quebrada, né? Então, eu queria ver o que vocês poderiam estar fazendo por mim. Obrigada, senhora Elaine. Então, diante do Zelasco que a senhora trouxe, entendemos que é importante a gente aprovar um requerimento aqui, na comissão, e pedir mais informações, principalmente ao comando da Polícia Militar, para saber, no caso, a senhora havia mencionado, que foi abordada, no caso de uma desocupação, em Ribeirão das Neves. Então, nosso pedido de informação, se há ordem de reintegração de postos, ou de despejo judicial ou administrativa, se foram observados os protocolos previstos, direitos humanos para essa abordagem, também vamos encaminhar o relato que a senhora trouxe para o controle externo da Polícia Militar, que hoje é exercido pelo Ministério Público, e também, doutora, senhora Elaine, é importante a senhora procurar a Defensoria Pública para buscar também mais orientações de como proceder sobre esses relatos que a senhora trouxe em relação aos abusos, não só da força policial, mas também de assédio moral com os xingamentos que a senhora sofreu. Era importante ter passado por exame de corpo de delito, também para registrar esses abusos comparados à tortura, como a senhora mesmo mencionou, para que a ouvidoria da polícia tome as providências em relação a esses oficiais que abordaram a senhora. Pergunta que a deputada Leninha será também que quer fazer uso da palavra? Quero sim, presidenta. Eu ouvi as duas oitivas, essa questão da Vale é um problema muito sério, recorrente, e de fato, precisamos pensar em como pressionar e ajudar as famílias que você, a presidenta já visitou a cidade, viu de perto a realidade, eu penso que nós precisamos é acionar os mecanismos dos direitos internacionais, enfim, pensar como que a gente vai fazer isso. Com relação ao depoimento de Elane, presidente, eu queria sugerir que além da comando geral da polícia, a gente poderia acionar também a nova coordenadoria criada pelo procurador-geral do Estado, a coordenadoria de combate ao racismo do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, porque pelo depoimento da Elane também é crime de racismo. Com certeza pelo fato de ser uma mulher negra, de periferia, pobre, foi tratada dessa maneira. Tenho certeza absoluta, se a mulher que estivesse sendo conduzida para a delegacia fosse, vamos dizer, de outra aparência, vamos dizer assim, de outra cor, com certeza não seria tratada dessa forma. Eu creio que nós poderíamos então estender para a nova coordenadoria de combate ao racismo, de outras discriminações, do Ministério Público, para também apurar essa abordagem violenta contra a senhora Elane lá em Sete Lagoas. Era isso, presidenta, obrigada. Obrigada, deputada Leninha, com o bem trazido pela senhora, extremamente importante trazer esse recorte racial para essas violências. E a senhora Elane, ela é de Ribeirão das Neves, mas também sofreu as mesmas violências que Sete Lagoas vem sofrendo com a falta de política de moradia. Tem sido um grande... A gente está combatendo o Covid, combatendo a pandemia, mas tem outras ausências de Estado que também tem matado o nosso povo e quando não mata, sufoca, como o que aconteceu com a senhora Elane, mas também Sete Lagoas. Serão encaminhados esses requerimentos. Elane, obrigada. O Sr. João também. Tem mais coisa aqui, gente? Não, né? Então, são esses os encaminhamentos de hoje. A presidência agradece aos deputados que passaram por essa reunião extraordinária. Agradeço aí o deputado Cristiano, que está agora aqui garantindo o coro, a deputada Beatriz, que passou, a deputado Marquinho Lemos e a deputada Leninha, minha companheira aí. cumprida a finalidade dessa reunião. Agradeço também às pessoas que se dispuseram a vir aqui e fazer suas denúncias e serem acolhidas pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. Determino a lavatura da ata e encerro os trabalhos. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto